Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de suplementação de creatina, rendimento, performance e hipertrofia. No vídeo anterior, mostrei pra você onde tudo começou, os estudos da creatina, como que o nosso corpo reage à suplementação de creatina ao longo das semanas, à fase de saturação, à fase de manutenção, que ainda eu vou explicar com mais detalhes pra você nos próximos vídeos. E a importância de você observar bem a condição atual do seu aluno, do seu atleta, antes de submetê-lo ou submetê-la a uma suplementação de creatina. Nesse vídeo, nós vamos começar a discutir, de fato, a suplementação de creatina no exercício físico. Para que serve a creatina? Em quais modelos de exercício que são utilizados? O que é esperado com a suplementação de creatina? Como que a creatina, ela melhora o nosso desempenho físico? Como a creatina promove o aumento da massa muscular? Tudo isso nós vamos discutir. Os efeitos da suplementação com creatina aplicada ao exercício físico é estudada há muitas décadas. Décadas, principalmente a partir da década de 90, onde muitos estudos surgiram, muitas pesquisas mostrando os efeitos da suplementação de creatina. Hoje já temos um corpo de evidência, nós já temos uma literatura bem robusta que dá subsídios sobre a creatina ser um dos suplementos mais eficazes que existem. E também já é sabido que os efeitos da suplementação de creatina, elas são potencializados, esses efeitos, com o exercício físico. Assim, se realmente você quer ter benefício com a suplementação, é indicado que você pratique exercício. É claro que quando eu penso em um atleta de alta performance, os efeitos da suplementação são basicamente voltados para o desempenho. Enquanto praticantes recreativos, para o aumento da massa muscular, para a melhora da composição corporal ou para a melhora do estado geral de saúde. Devido à segurança e eficácia da creatina, esse suplemento é um dos mais utilizados por atletas e praticantes de exercícios físicos recreativos. Nós temos hoje diretrizes, principalmente da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva, que mostra que a creatina é um suplemento seguro e eficaz. Só que precisa realmente ter as dosagens corretas, o período correto de utilização, para que de fato ela se torne eficiente e que de fato seja seguro para o usuário. Atletas de alta performance, desempenho, praticantes de exercícios físicos recreativos, hipertrofia e composição corporal. É importante deixar clara a diferença entre os dois. Atleta é aquele que usa o esporte como fins de profissão. Então o esporte é a profissão da pessoa. Um jogador de futebol, um lutador, um jogador de handebol, de basquete, um tenista, um piloto de Fórmula 1. Independentemente do esporte, se ele é um atleta profissional, ele depende daquele esporte para viver. É o seu meio de vida, é a sua profissão. Enquanto que praticantes de exercícios físicos recreativos são aqueles que usam o exercício como forma de lazer, como forma de estilo de vida. Não ganham nada para isso, praticam simplesmente por lazer. Como nós temos hoje a grande maioria das pessoas no Brasil. Ou seja, tanto para praticantes de exercícios físicos recreativos, quanto para atletas de alta performance, a creatina é um dos suplementos mais utilizados no mundo. Inclusive, há um registro bem interessante na literatura que nos Estados Unidos, que geram centenas de milhões de dólares para a indústria de suplementação esportiva. A maioria dos estudos investigam o efeito da creatina sobre o desempenho nos esportes dependentes predominantemente do sistema TPCP. Os estudos de creatina, na sua grande maioria, investigam, por exemplo, se o uso de creatina reduz o tempo, por exemplo, de um sprint em uma determinada velocidade, se melhora a recuperação entre o treinamento intervalado, nos estímulos do treinamento intervalado e assim por diante. Então, o desempenho esportivo é uma das variáveis mais investigadas quando o objetivo é o uso de creatina. Existem outros objetivos que podem ser identificados nos estudos com o uso de creatina. Ao longo dos anos, a literatura começou a investigar também o uso de creatina em praticantes de exercícios físicos de forma recreativa para ver se melhora a massa muscular, reduz o percentual de gordura e também em populações especiais, que é muito bacana essa sub-área do estudo dos recursos ergogênicos dos suplementos alimentares, principalmente quando a gente pensa em dano tessidual, em estresse oxidativo, regulação do perfil lipídico, da glicose, enfim. Eu vou mostrar para você ainda nessa aula algumas informações que se referem a esse assunto. E é claro, quando a gente olha para o desempenho nos esportes, esse desempenho são naqueles que têm a predominância do sistema ATP-CP ou quando um gesto esportivo é feito na predominância do sistema ATP-CP. E aqui justifica o fato de você precisar entender sobre o sistema ATP-CP. Por isso que eu comecei o curso falando sobre a molécula de ATP, falando sobre a molécula de CP e os dois juntos. A molécula de ATP-CP formando o sistema anaeróbio-alático, que é justamente a ressíntese do ATP por meio da creatina fosfato. O que acontece então mesmo? O ATP é utilizado pela contração muscular, é liberado energia, essa energia é utilizada na contração muscular. Um composto chamado ADP, que é a adenosina difosfato, é formado no citoplasma. Uma vez formada, uma enzima chamada creatina quinase quebra a creatina fosfato para liberar o fosfato inorgânico e ressintetizar o ATP, colando no ADP que foi quebrado do ATP, fazendo aquele ciclo que nós já discutimos. Ou seja, é um sistema de energia rápido, é um sistema de energia principalmente utilizado em demandas de alta intensidade de exercício físico. Então é óbvio que a maioria dos estudos vai olhar para exercícios, para esportes que tenham essa característica, como por exemplo um sprint repetido, como por exemplo um salto vertical no voleibol, onde há a necessidade de gerar uma alta intensidade em um período curto de tempo. Para ver se creatina muscular advinda de forma exógena, ou seja, por suplementação, é possível melhorar a potência, é possível melhorar o desempenho como um todo, beleza? Outras abordagens metodológicas do uso da creatina se referem à composição corporal, à qualidade de vida exatamente e estado geral de saúde. Então a creatina vai além da estética, ela vai além da performance, do desempenho. É utilizada a creatina também para a melhoria da qualidade de vida, para a melhoria do estado geral de saúde. Hoje já tem inclusive boas revisões sistemáticas mostrando o uso de creatina para idosos. É muito importante que o olhar do profissional de saúde, quando a gente observa um recurso ergogênico, um suplemento alimentar, ele seja aquele olhar 360. Eu preciso observar todas as populações, porque é possível sim ter benefícios, alcançar objetivos por meio da suplementação de creatina em idosos. Tranquilo? Então vamos lá. Aqui tem uma imagem bem interessante, que mostra uma balança sobre os principais benefícios que a creatina promove. Ela pode ter um efeito ergogênico. O que seria um efeito ergogênico? É aquele efeito que melhora o trabalho, produção de trabalho. Lembra que eu comentei com você lá no começo do curso. Ergogênesis, geração de trabalho. O trabalho, nesse caso, é o próprio desempenho, é a própria performance, é o exercício em si. E quando a gente olha, por exemplo, nos componentes do desempenho físico voltado para o esporte, mas também pode ser voltado para a qualidade de vida, porque um praticante de musculação quer melhorar a sua força, por exemplo. Melhorando a força, posso melhorar o meu componente muscular em termos de aumento de área de secção transversa, ou seja, hipertrofia. Mas, observando aqui essa balança, eu tenho força, potência e resistência à fadiga, que seria a resistência anaeróbia, tanto alática quanto lática. Ou seja, alática, a resistência por meio do sistema ATP-CP sem produção de lactato, e a resistência anaeróbia lática, este por sua vez com produção de lactato, porque é a via glicolítica, quebra de glicose, piruvato, lactato, lactato e os hidrogênios, acidez metabólica. Então, a creatina pode melhorar a resistência à fadiga. Isso quando eu olho para efeitos ergogênicos. Outro ponto importante são os efeitos ergolíticos, como, por exemplo, a retenção hídrica e o peso corporal. Tudo o que se refere ao peso corporal. Na estratificação da composição corporal, nós podemos observar o aumento da massa isenta de gordura e redução da gordura corporal. Então, esses dois são os principais benefícios da creatina. Efeitos ergogênicos e efeitos ergolíticos. Bom, a creatina, então, promove diversos benefícios. Eu vou pontuar alguns aqui para você, para que quando nós observarmos os modelos de exercícios físicos, quando a gente observar, de fato, protocolos de treino, vou mostrar exemplos para você, o que é esperado com a suplementação de creatina, é importante que você saiba de antemão algumas informações sobre os benefícios da creatina. Como, por exemplo, maior tolerância a maiores intensidades e volumes de treinamento. Ou seja, a carga de treinamento, que é a soma dos componentes de intensidade e volume, portanto, carga de treino é intensidade e volume, o praticante, ao ser submetido por um protocolo de suplementação de creatina, tende a tolerar o aumento da intensidade e, ou, o aumento do volume de treinamento. Como, por exemplo, aumentar o peso de um exercício na musculação, aumentar a velocidade de um treinamento de sprints, aumentar a força gerada, por exemplo, num golpe, numa luta e assim por diante. O praticante, então, ele começa a ter uma maior tolerância a intensidades e volumes. Isso pode resultar em desempenho. Uma vez que eu produzo mais trabalho, eu tenho, então, a possibilidade de aumentar a minha performance. Carga de treino, principalmente carga externa, que é o volume e a intensidade, Então, eu tenho lá, por exemplo, eu preciso fazer um exercício na musculação, três séries de dez repetições com 50 quilos. Onde é que está o volume e a intensidade? Três séries, dez repetições, volume, 50 quilos, intensidade. Se eu preciso fazer três séries de dez repetições com 50 quilos, isso é carga externa. É o trabalho que eu preciso realizar. Se eu consigo aumentar ou o volume ou a intensidade, ou seja, se eu aumento uma, duas repetições, ou aumento uma série, e aumento o peso para 52, 55 quilogramas, o que está acontecendo? Eu estou aumentando o meu trabalho produzido. Eu estou aumentando as minhas tarefas realizadas. Isso pode resultar em performance, em desempenho, em aumento da força, aumento da massa muscular e assim por diante. Outro benefício é a melhoria da força para intensidades máximas e promove o aumento da massa muscular. Quando eu tenho, por exemplo, alguns esportes que trabalham exercícios intermitentes com capacidade máxima de realização de trabalho, como por exemplo, sprint interval training, o treinamento intervalado por sprints, em que se eu usar o VO2 como parâmetro de prescrição, 170% do consumo máximo de oxigênio. Se você não sabe sobre isso, tem um curso meu aqui na EducaFit sobre prescrição e periodização do treinamento aeróbico. E lá eu explico os modelos de treinamento, de métodos de treinamento intervalado, contínuo. Um deles é o sprint interval training, que é o CIT, treinamento intervalado de sprints, onde a intensidade é supramáxima, 170% da capacidade máxima de oxigênio, VO2 máximo. Então, um dos benefícios da creatina é justamente melhorar essa força para intensidades máximas. E se eu utilizar isso, por exemplo, na musculação, se eu usar técnicas próximas à falha ou na falha muscular, eu posso ter o aumento da massa muscular também. Outro benefício interessante da creatina é o aumento da quantidade de sprints repetidos, promovendo o aumento da potência muscular. Vamos esclarecer isso aqui. Por exemplo, eu tenho lá um treinamento de sprints que eu preciso cumprir 10 sprints a uma velocidade que seja o dobro que eu fiz num teste físico, ou seja, 200% do meu VO2. Quando eu uso a creatina, por exemplo, um dos benefícios que pode ocorrer é o aumento da quantidade de sprints, não necessariamente da velocidade em si, ou seja, do sprint em si, mas da quantidade executada. Ou seja, ao invés de fazer 10, posso fazer 11, 12 sprints. Isso vai melhorando ao longo de um período de tempo, de acordo com a periodização do profissional. Mas é bem interessante, porque se eu estou aumentando a quantidade de sprints, o que aumenta? O trabalho realizado. E esse trabalho realizado pode gerar um benefício no desempenho esportivo. Um outro benefício auxilia na recuperação muscular, aumentos nos níveis de insulina e estoques de glicogênio. Isso coincide com o que nós já comentamos sobre o uso de carboidrato associado ao uso de creatina. Então, eu posso fazer o uso de carboidrato, mas também posso utilizar a creatina isoladamente, como por exemplo, num pós-treino, depois do treinamento. Quando eu uso a creatina depois do treinamento, eu tenho outros objetivos diferentes dos objetivos pré-treinamento, ou seja, antes do treinamento. Depois do treinamento, eu tenho, por exemplo, sinalização para síntese proteica, a recuperação muscular, a ressíntese do glicogênio, ou seja, a recuperação dos estoques de glicogênio que foram gastos no esporte, no exercício, no treinamento, ou seja, eu tive o uso do glicogênio muscular. Então, eu preciso recuperá-lo. Como o carboidrato está diretamente relacionado com a ressíntese de glicogênio, pode ser uma boa estratégia usar a creatina com o carboidrato depois do treino. A creatina e o carboidrato depois do treino, eles são potencializados para síntese proteica e para a ressíntese do glicogênio que foi gasto no treinamento. Ou seja, dependendo do momento que você utiliza, ela também promove efeitos diferenciados. Por isso, é muito importante você analisar a condição atual do seu atleta, do seu aluno. Agora, nesse ponto, eu quero discutir com você uma coisa muito importante, que é a creatina além da estética. A creatina é utilizada como uma forma de melhorar o estado geral de saúde, principalmente na população idosa. Como eu comentei com você ao longo desse vídeo, a população idosa pode também fazer o uso de creatina. Inclusive, a literatura sugere que a dosagem até seja um pouco mais elevada do que a dosagem para adultos, justamente porque a creatina tem vínculo com a manutenção, com a construção da massa muscular, com a melhora da capacidade funcional e assim por diante. A creatina, quando a gente olha para o idoso, ou seja, além da estética, além do desempenho esportivo, além da hipertrofia muscular, não querendo dizer que é melhor ou pior, mas sim olhar a creatina em toda a sua essência, em todos os benefícios que são possíveis de ser alcançados com o uso de creatina, na população idosa, a gente olha para o estado geral de saúde. É um conjunto de variáveis que estão relacionadas à saúde como um todo. melhora do metabolismo energético, estar ausente de doenças ou doenças que estão em quadro controlado, por exemplo, e assim por diante. Agora, eu quero te mostrar aqui benefícios que são mostrados na literatura, possíveis de ser alcançados pela suplementação de creatina na população idosa. Então vem junto comigo aqui, olha só. Redução dos níveis de triglicerídeos. Triglicerídeos é a forma como nós estocamos a gordura da alimentação, por exemplo, uma das formas de estoque de gordura. O triglicerídeo é uma molécula que é composta por um glicerol, que é um álcool, e três ácidos graxos, por isso triglicerídeo. Essa molequinha de triglicerídeo está estocada no tecido gorduroso, no teu adipócito. Esse triglicerídeo pode ser quebrado, por exemplo, para fornecer energia para o nosso corpo em exercício físico. Inclusive, eu deixei para você uma sugestão lá no meu canal no YouTube, que eu falo sobre a oxidação de ácidos graxos. Tem lá do triglicerídeo, ele é quebrado. Glicerol vai para o fígado. Esse glicerol no fígado passa por reações bioquímicas. Ele pode ser utilizado como fonte de energia na via glicolítica. Os ácidos graxos são oxidados pela mitocôndria, passando também por vários processos bioquímicos, ou seja, geração de energia. A gente sabe também que os triglicerídeos estão relacionados com doenças cardiovasculares. Então, se eu reduzo os níveis de triglicerídeo, eu tenho uma chance maior de melhorar o meu quadro geral de saúde. Redução nos níveis de colesterol também. Uma vez que o colesterol tem uma certa associação também com doenças cardiovasculares, mas isso vem sendo bastante discutido. E esse tabu vem sendo quebrado também pela literatura. Mas ainda nós temos a importância de se ter o colesterol em níveis adequados, em níveis condizentes para a saúde da pessoa. Então, a creatina também promove a redução nos níveis de colesterol. Redução da gordura hepática. Você já deve ter ouvido falar de uma doença chamada esteatose hepática não alcoólica. É uma doença que está vinculada com o aumento da gordura no fígado. É o que nós chamamos, no senso comum, de fígado gorduroso. Coloca uma imagenzinha lá no Google para você dar uma olhada no que é o fígado gorduroso. Você já viu aquele coração cheio de gordura? Já viu aquela foto comparando um coração gordo com um coração que é bonito, aquele coração vermelho que não tem doença? Isso acontece com o nosso fígado também. Nosso fígado estoca, inclusive, triglicerídeos. Nós temos os triglicerídeos intra-hepáticos. E o exercício físico é um grande queimador desses triglicerídeos que ficam no fígado. E a creatina também melhora essa condição, reduz os níveis de gordura hepática. Redução dos níveis de homocisteína. Isso é muito importante porque a homocisteína está vinculada com doenças cardiovasculares. O que a homocisteína faz? Basicamente, ela baixa os níveis de inóxido nítrico, fazendo com que haja a perda da elasticidade das artérias. O que acontece para você entender bem isso aqui? É só lembrar daquela aula que eu falo sobre a síntese de creatina. Lembra que a síntese de creatina é formada no rim. O rim pega a arginina e a glicina e fundem as duas. Ao fazer a fusão desses dois aminoácidos, um outro composto é formado, que é o guanidino acetato. E vai para o fígado. Lá no fígado, esse composto recebe um processo de metilação do grupo metil da metionina. E eu tenho a formação de creatina que vai lá para o músculo. Isso se eu tenho uma alimentação normal para manter as funções do meu corpo, em torno de 1 a 2 gramas de creatina. 1 grama mais ou menos formado desta forma, fígado e rim. 1 grama pela alimentação. Agora, quando acontece o processo de metilação no fígado, quando a metionina doa o grupamento metil para a formação de creatina, um outro composto derivado das reações bioquímicas é a homocisteína. E essa homocisteína está relacionada com o estresse oxidativo, com o dano tessidual e com a redução do óxido nítrico. Então, tem associação com doenças cardiovasculares. Quando eu tenho uma suplementação de creatina, quando eu começo a colocar creatina dentro do meu corpo por meio da suplementação, o que acontece? Os níveis de metilação no fígado, as reações bioquímicas de metilação que acontecem no fígado são diminuídas. Se as reações de metilação no fígado são diminuídas, os níveis de homocisteína também são reduzidos. A produção de homocisteína é produzida em níveis menores. Ou seja, eu tenho uma saúde mais preservada, uma saúde vascular mais preservada. Olha que interessante, olha que bacana, olha que fantástico que a creatina é em termos de melhora do metabolismo como um todo. Controle dos níveis de glicose, a homeostasia da glicose plasmática, ela é melhorada também com a suplementação de creatina. Redução da perda da densidade mineral óssea, que inclusive é um dos itens estudados mais atualmente. A importância da creatina para que a densidade mineral óssea que nós vamos perdendo ao longo da vida, que é natural, ela seja perdida de uma forma menos impactante. Exista uma atenuação dessa perda, ou que essa perda não gere uma consequência muito grave, como por exemplo uma fratura. Então a creatina também pode ser utilizada para esse fim. Olha só que interessante. Aumento da capacidade funcional, e este aumento está vinculado principalmente com a melhoria da força muscular, com a manutenção da massa muscular, com a melhora do equilíbrio, a melhora da coordenação motora. Todas essas capacidades motoras estão vinculadas com a capacidade funcional. A melhora também da capacidade cognitiva, principalmente nos aspectos de concentração, de aprendizagem, memória. Então a creatina é fantástica também para o componente cognitivo do idoso. Veja que a creatina não tem só benefícios para o desempenho, para a performance, para o rendimento esportivo, que também é muito importante. Inclusive os estudos que começaram a investigar realmente os efeitos da creatina foram na população de atletas. Porém, com os avanços da ciência, começou-se a estudar também o efeito da creatina em pessoas idosas, em pessoas com baixa capacidade funcional, em pessoas que têm perfil lipídico descontrolado, pessoas que possuem doenças cardiovasculares, que a creatina pode auxiliar, por exemplo, na elasticidade arterial, melhora do fluxo sanguíneo, promoção de óxido nítrico para, inclusive, promover a melhora do fluxo sanguíneo para as contrações musculares. Então tem diversos benefícios à suplementação de creatina. Os exemplos que eu vou mostrar para você são, é claro, pessoas adultas, livre de doença, que buscam exercício para estética. Mas você pode fazer as adaptações de acordo com a população que você tem em mãos no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente profissional, na sua realidade prática. Beleza? Então, no próximo vídeo eu vou discutir com você o efeito da creatina no treinamento de predominância aeróbia, treinamento intervalado principalmente, e no outro vídeo sobre a hipertrofia e a composição corporal. E vamos dando sequência para a gente concluir esse curso. Fechou? Muito obrigado pela atenção e te encontro na próxima aula. Um grande abraço. Tchau.